Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Elétrica, episódio número 3. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu só te explicar o que é o Café com Elétrica. É uma série de vídeos onde eu mostro para você a realidade nua e crua do trabalho com projetos elétricos. O trabalho como engenheiro, como eletrotécnico, na elaboração de projetos, com consultoria. E aqui nesse episódio número 3, fique à vontade para ver os outros dois episódios que estão aqui no canal do YouTube. Mas aqui nesse episódio de hoje você vai aprender junto comigo. Você vai participar de uma reunião, eu, você e o meu contador, para você tirar suas dúvidas, suas principais dúvidas sobre o trabalho com engenharia, o trabalho com projetos, consultoria, engenharia. Será que eu preciso tirar nota fiscal? Será que eu preciso ter uma empresa aberta? Como é que eu posso ser autônomo? E o principal, você vai ver nesse vídeo aqui uma dica sensacional para economizar, para diminuir os seus custos com o trabalho, com engenharia e com projetos. Então olha só, não perca por nada, nem um segundo, esse episódio aqui do Café com Elétrica número 3. Preparei com muita atenção pensando justamente em você, em você mesmo aí que está me assistindo. Eu quero que você entenda, eu quero que você tire suas dúvidas, eu quero lhe ajudar na sua vida, na prática, com o seu trabalho, com engenharia e principalmente com projetos. Então vamos lá, sem mais demoras, para o Café com Elétrica episódio 3. Contabilidade para engenheiros. Fala pessoal, então vamos lá. Eu estou aqui com o meu amigo Samir e eu vou tirar, eu junto com o Samir agora, nesse vídeo aqui, vamos tirar as principais dúvidas que vocês, meus colegas engenheiros, meus colegas eletrotécnicos, eu tenho certeza que vocês têm essas dúvidas, porque eu também tinha essas mesmas dúvidas. Então agora eu chamei aqui um convidado ilustre, meu amigo Samir, contador, e ele vai girar de uma vez por todas, vai explicar de um jeito que você vai entender tudo que você precisa saber sobre a sua profissão, sobre como é que você tem que atuar corretamente com a sua profissão, com respeito à relação aí de contabilidade, nota fiscal, abrir empresa, que tipo de empresa. Então aproveite aí que nós preparamos esse tempo aqui, esse conteúdo, para ajudar vocês. Então agora, Samir, por favor, se apresente aí para o pessoal que está assistindo esse vídeo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Estou aqui representando a empresa Lutif Contabilidade. Meu nome é Samir Acef Lutif, sou diretor da empresa, empresa constituída em 2007, certo? Sou especialista em contabilidade e planejamento tributário e nós estamos aí no mercado, prestando bons trabalhos nas áreas de profissão regulamentada, comércio, indústria e prestação de serviço em geral. Nós vamos fazer aqui um material especialmente para essa área de engenharia, certo? A gente vai começar aqui nas formas de construção de empresa. De início, vamos falar pelo MEI. O MEI... Opa, já é uma boa pergunta. Primeira pergunta, hein, pessoal? Se fica ligado. Primeira pergunta. Posso abrir uma MEI? Eu sou engenheiro, eu sou eletrotécnico. Posso abrir uma MEI? Não. Não pode. Não pode abrir. Apesar de que no mercado existem pessoas que abrem, digamos assim, de forma não legalizada, maquiando um tipo de serviço como MEI, mas isso, tanto não é interessante para a vida empresarial, que você já vai estar iniciando com um erro, como também na questão legal, que você pode ter uma punição fiscal aí e não é interessante isso. Então, já esclarecendo essas formas de construir a empresa, o MEI não é permissão legal para a atividade de engenharia. Quais as formas de possibilidade de constituição? Como um empresário individual, como uma limitada, como uma IREB, certo? As principais. E, atualmente, no final de 2019, tivemos alteração na legislação e é permitido a constituição de uma empresa limitada com um único sócio. Então, é bastante interessante a modalidade. Um único sócio, ele pode construir uma empresa limitada, que, basicamente, é a diferenciação de uma empresa individual para uma limitada. Patrimônio pessoal numa empresa limitada, ela não entra em casos, por exemplo, de falência ou inadimplência, certo? E, já numa empresa individual, o patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa, eles entram para sanar uma pendência, certo? Uma pendência, seja fiscal ou financeira. Mas, eu costumo dizer que isso é uma barreira, digamos, não rígida. Por quê? Porque um juiz, ele tem o poder de desconstituir a personalidade e atacar os bens pessoais. Exemplo, eu tenho uma limitada e estou devendo fornecedores, tributos. Tenho nada de capital dentro da empresa limitada. Aí, pela lei, só o capital que eu respondo lá pelos meus 10. Porém, eu tenho duas casas, tenho um carro, tenho conta bancária na pessoa física. Tenho vários valores. Desse montante, o que é que vai acontecer? O juiz vai desconstituir a pessoa jurídica e vai atacar a questão dos bens pessoais, certo? Então, tem essa diferenciação. E, também, tem a questão do marketing. Quando você abre uma empresa individual, se for uma empresa individual normal, você vai ter lá o seu nome ou as iniciais como a raiva social da empresa, sendo o nome fantasia livre. E, já uma limitada, você pode criar uma nomenclatura e finalizar como limitada. Porém, como disse aqui, você pode agora abrir, desde o final de 2019, uma empresa limitada com apenas um sócio e ter lá a sua razão social cadastrada. Bacana. O EIRELI, que é uma possibilidade já existente, ela tem, tinha um porém, que é o empresário individual de responsabilidade limitada. Essa é a sigla. Tinha, porém, o fator de que, no mínimo, para abrir um EIRELI, ou um EIRELI, alguns pronunciam esse formato, seria 100 vezes o salário mínimo, que dá um pouco mais de 100 mil. Então, você poderia já começar uma empresa com um problema. Por que que é um problema? Eu sou uma pessoa física. Se eu não tiver lastro para comprovar essa integralização de capital que eu vou colocar quando for construir um EIRELI, de 100 mil reais, eu vou criar um problema. Porque no meu imposto de renda pessoa física, quando eu for declarar lá na ficha de bens e direitos, eu tenho que declarar o capital da empresa. Se eu ganhei, por exemplo, 80 mil no ano, não vai justificar os 100 mil que eu aportei na empresa. Então, tem esse fator aí do EIRELI, que dificulta a abertura nesse formato. Porém, agora, a legislação, ela abriu essa possibilidade de abrir uma limitada, não precisando ter esse sócio, muitas vezes, só para cumprir e abrir uma limitada, você pode unicamente abrir a empresa sozinho e ser uma limitada. Perfeito. Facilitador da legislação. Então, você tem aí, para abrir a empresa, o engenheiro, a gente já viu aqui que o engenheiro é eletrotécnico. Como são atividades que têm conselhos, tem o CREA para os engenheiros e o CFT para os eletrotécnicos, ou técnicos de certificações, pertencem a conselhos, então não podem abrir MEI. Então, se não pode abrir MEI, vai para uma dessas três ou quatro opções. Quatro opções. E dentro dessas quatro opções, agora a gente parte para as opções de faturamento, de tributário. Isso, formas de tributação. No Brasil, são basicamente três. A gente viu que não pode abrir MEI, são três. Lucro real, que são basicamente para as empresas que faturam acima de R$ 78 milhões, as obrigatórias. Porém, nada impede de um profissional adentrar dentro do lucro real. Isso vai depender da conversa do contador com o profissional. Porque ele pode se atribuir para no lucro real. Esse faturamento aí é para os alunos do curso Projeto Elérico. Meus alunos todos vão chegar nesse faturamento aí muito em breve. É certo. Lucro presumido, 16,33%. Ou no Simples Nacional. Que na área de engenharia, o Simples Nacional, ele está no anexo 5. Nós temos cinco anexos de tributação no Simples, onde um é comércio, dois indústrias, três, quatro e cinco serviços. A contabilidade profissional é a única que está no anexo 3, puro. A parte de adficiência está no anexo 4 e a parte de engenharia está no anexo 5. E algumas áreas da engenharia de construção que está ligada estão dentro do anexo 4. Qual é o valor do faturamento do Simples? O valor de faturamento anual para se encaixar no Simples? O valor de faturamento anual é 4,8. 4,8 milhões pode faturar. Até 4,8 milhões. Exatamente. De zero até 4,8 milhões anual. De zero até 4,8. As alíquotas do Simples vão aumentando de acordo com o nível do faturamento. A primeira faixa é 180 mil anual, 15 mil mensal. Ele está no patamar do anexo 3, de 6% e no anexo 5 de 15,5%. Isso mesmo porque você vai ter dois anexos na engenharia. Vocês vão ver lá na frente que a gente vai falar um estudo de caso que apesar da engenharia estar no 15,5%, existe um planejamento para a gente diminuir o fator R dentro do fator R e diminuir para o anexo 3, pagando 6%. vale ressaltar que mesmo sendo essa alíquota inicial de 15,5% é mais vantajoso do que o lucro real 16,33% e mais vantajoso do que a pessoa física porque o profissional ele tem essa opção também de ser oficializado porém não é interessante se ele tem uma projeção de crescimento porque a carga tributária é bem maior a carga tributária da pessoa física é 27,5% de imposto de renda INSS previdência de 11% e o ISS que pode ter um planejamento em cima disso de cota anual e ele pagar uma cota um valor fixo anual ou 5% a cada serviço prestado. E empresas de imposto grande que não são dos simples que forem contratar esse profissional ele vai pagar um acréscimo de 20% de INSS patronal então aí já que inviabiliza essa questão da formalização como pessoa física né então infelizmente a questão do nosso princípio constitucional da progressividade não é atendida aí que trata quem mais paga mais e quem tem menos paga menos não é bem assim mas felizmente nós temos aí ferramentas legais de planejamento tributário uma boa assessoria contábil que é possível sim você pagar uma carga bem reduzida com o planejamento e caminhar bem com a sua empresa crescer de forma sólida perfeito então Samir já vimos então que o engenheiro e os eletrotécnicos não podem abrir MEI eles vão muito provavelmente optar aí pela empresa né de modalidade de faturamento né de tributação no simples nacional então vão poder emitir notas fiscais mas aí tem a questão então do CNAE né eles tem que escolher o CNAE que é a atividade que a empresa vai prestar né que conselho estudar aí pro pessoal da engenharia quais são os CNAE assim práticos que eles devem escolher e como é que se influencia na tributação né na questão do imposto ótima pergunta quando você vai abrir uma empresa não obrigatoriamente você vai deixar ela só o CNAE de engenharia você pode botar CNAE semelhantes CNAE que vão agregar o trabalho de engenharia como por exemplo treinamento em desenvolvimento profissional gerencial parte de instalação e manutenção elétrica e o engenharia em si então esses CNAE eles te dão possibilidade de uma tributação menor você vai conversar com a sua assessoria contábil sempre quando for prestar um serviço pra detalhar aquele tipo de serviço para que possa sim ser escolhido caso tenha possibilidade um melhor anexo de tributação de acordo com o CNAE de atividade o CNAE é a classificação de atividade da empresa certo que vai contar lá do cartão do CNPJ da empresa que ele vai ter óbvio a parte de engenharia como também ele pode ter outros serviços se o empresário quiser ele pode abrir só como engenharia a gente não aconselha já abre com outros CNAEs também porque se houver possibilidade dessas prestações de serviço ele vai ter aí e o detalhe que se mais na frente também ele ver outras possibilidades não é engessado ele pode fazer um aditivo e acrescentar ou retirar atividades então isso é livre é rápido atualmente aí nesse mundo digital a gente consegue resolver tudo de forma online com a assinatura da certificação a gente tramita os processos na junta comercial já linkados com a Receita Federal com a Prefeitura então é tudo muito prático que dentro do próprio mesmo tanto questão de abertura quanto questão de aditivos para adequar a empresa alguma atividade incluir sócio ou retirar sócio ou transformar a empresa uma empresa que abriu sozinha e agora entraram mais dois sócios ou vai entrar um sócio eu quero aproveitar aquele meu CNPJ tudo isso eu posso fazer na reorganização societária da empresa então não é amarrado muito bom ok então com base nesse desse KINAI por exemplo a atividade de engenharia fica em torno de 15,5% e a atividade por exemplo de treinamentos em treinamentos fica 6% então menos do que a quantidade instalação 6% ótimo engenharia 15,5% porém se a gente tiver o fator R que lá na frente no vídeo vai estar explicando o que é o fator R de 28% sobre o faturamento esses 15,5% ele transforma 6%, então planejamento bastante interessante para a empresa e é interessante pessoal que tem uma hora que o conhecimento de contabilidade e o seu conhecimento técnico vai ter uma interseção por exemplo a gente acabou de falar que a sua empresa que você vai abrir pode ter alguns KINAIs pode ter o KINAI de engenharia e o KINAI de treinamento por exemplo só que cuidado porque tecnicamente você algum cliente seu apesar de você vai fazer um treinamento pode ser que o cliente exija a nota fiscal naquela atividade como uma atividade de engenharia por exemplo imagina que os engenheiros eletricistas vão fazer um treinamento de NR10 esse treinamento de NR10 ele é um requisito legal seu certificado vai ser emitido e vai fazer parte de uma documentação legal da empresa junto ao Ministério do Trabalho a Supervivência do Trabalho pode ser que o seu contratante lhe exige uma nota fiscal de uma atividade de engenharia para esse treinamento apesar de ser um treinamento mas pode ser e pode ser um outro ter outros treinamentos que você vai fazer por exemplo um treinamento de um software eu vou ensinar uma técnica eu vou ensinar a usar um sistema uma consultoria por exemplo pode ser que esses treinamentos aí vão se enquadrar no seu KINAI lá de treinamento com carga tributária mais baixa mas por exemplo esse treinamento que eu dei exemplo aqui de NR10 pode ser que não se enquadre dependendo do cliente claro que tudo é uma questão de análise de casa a casa mas fica atento porque a gente fala treinamento mas aí o pessoal então pronto qualquer treinamento eu vou colocar nesse posto menor e não é bem assim tem que ter critério e tem que claro sempre ter uma assessoria contábil por exemplo sempre que eu tenho uma dúvida aqui eu pergunto aí para o nosso amigo Samir vive perturbando ele no WhatsApp todo dia porque você tem que ter a sua ideia mas você tem que confirmar sempre isso com a sua assessoria contábil final do mês passar as atividades e você fala olha eu fiz essa fiz essa fiz essa essa foi assim essa foi assim para poder emitir a nota fiscal e isso vai lhe trazer economia porque o seu contador vai lhe apontar qual é a melhor modalidade que você está podendo emitir as suas notas então isso é muito interessante isso muito bem colocado Marcelo que isso a gente está falando aqui de uma possibilidade dentro do universo contábil existem várias possibilidades certo nós estamos aí no Brasil de várias regras a gente está conversando aqui as regras estão sendo editadas e realmente é muito importante o contador a assessoria está afiada nisso e importante também o empresário ter esse diálogo para poder classificar de um melhor formato e a contabilidade poder trilhar a empresa o negócio empresarial no melhor formato porque existem várias determinantes que ficam de forma automática como por exemplo vou pagar aqui uma assessoria que é mais barata mas eu não converso com ele vou fazer esse trabalho vai emitindo as minhas notas e não tem esse diálogo e o empresário acaba pagando mais podendo pagar menos não fica uma forma organizada de trabalho e não é interessante esse caminho então o interessante sempre é estar no caminho do estudo da consultoria seja na própria sua área da engenharia como também na área contábil que vão estar aí juntos nesse caminho dessa parceria o empresário eu costumo dizer ele não precisa ser especialista em contabilidade mas ele tem que ter uma boa noção tem que ter a confiança no seu profissional tem que saber quem ele é saber o que você está pagando o tipo de serviço que você está pagando para ele para que ele possa lhe trilhar no melhor caminho exatamente muito bom Samir imagina então que algum colega nosso aqui está assistindo esse vídeo começando começo de carreira está saindo da faculdade está planejando o que vai fazer o que você imagina na sua experiência o que você imagina que vai ser a jornada dele em termos contábeis já vimos que ele vai abrir uma empresa mas o que você imagina qual o primeiro tipo de empresa qual vai ser o faturamento inicial e depois ele vai migrando o que você acha tenta imaginar os primeiros 5 anos de carreira de um engenheiro que vai trabalhar por conta própria nesse aspecto que ele vai ter muito capital intelectual o investimento dele maior vai ser o intelectual a gente vai trabalhar com a empresa do simples porém vamos explicar o formato lucro presumido e o lucro real mas como basicamente vai ser o capital intelectual dele o simples vai ser uma excelente opção certo de regularização da empresa certo e bem como ele criar o know-how do CNPJ dele que uma coisa é o profissional prestar serviço como autônomo e uma coisa é ele construir um CNPJ criar uma identidade de uma pessoa jurídica certo criar uma marca vai criar um nome nesse ponto nesse ponto eu tenho certeza que ele vai ter uma dúvida pode abrir essa empresa na casa dele pode ou não pode prestadora de serviços que não vão comercializar a mercadoria pode abrir a empresa até na sua residência certo o único detalhe é que o IPTU vai ter um acréscimo ele vai passar a ser comercial ok porém ele pode casa residencial em apartamento pode pode também porém tem um detalhe na questão de apartamento de condomínios é necessário existe uma exigência fiscal e tem uma autorização por escrito do síndico e que a convenção do condomínio você não infringir uma regra do seu condomínio nós temos casos de condomínio que na convenção não permite a abertura de CNPJ dentro do condomínio isso é uma regra interna do condomínio então se permitir basta ter uma autorização por escrito do síndico e a ata vigente que isso vai ser cobrado na abertura da empresa que é possível a abertura da empresa a ata vigente que eu digo a ata vigente comprovando que aquele síndico que assinou tem poderes para dar essa responsabilidade show de bola muito bom então pode poder pode e tem a opção de você fazendo esse cálculo que já cresce digamos que vai aumentar 20, 25% de IPTU ele pode muito bem não abrir na empresa e já ter também o endereço comercial o endereço comercial e o escritório virtual e o que o valor da mensalidade é reduzida e ele já vai ter um CNPJ dentro de um escritório mesmo ele não indo para aquele escritório trabalhando de forma presencial visitando os clientes visitando os locais ou então alugando pontos de forma momentânea alugando uma sala para dar aula alugando uma sala de reunião para se reunir com o cliente ele pode ter o escritório virtual ele pode estar até por exemplo em outro estado e ter um escritório virtual aqui em Fortaleza e prestar serviço em qualquer lugar do Brasil não tem problema tem um escritório virtual é até interessante porque qualquer correspondência fiscal que chegue os escritórios virtuais eles passam a informação para o cliente certo o CNPJ está construído e fora que também vai ter mais know-how dentro de uma proposta de trabalho por exemplo o cliente lá vai ver a proposta de trabalho por exemplo apartamento número tal vai ter lá sala número tal fica um negócio mais profissional com certeza com certeza vai determinar se o profissional é bom ou ruim mas em questões de marketing isso é muito interessante você já iniciar um CNPJ com uma sala comercial isso você tem uma possibilidade a um preço bem reduzido nós temos aí exemplo na faixa de 100 reais a mensalidade de um escritório virtual que não vai pesar dentro de um negócio e você vai ter o seu CNPJ dentro de um endereço virtual muito bom essa dica aí é incrível poder fazer na sua casa a possibilidade que é permitida a parte de escritório virtual é quando há comercialização de produtos que não é muito o caso dos nossos colegas mas existem também os dinheiros que agregam alguns serviços dentro da área pode ter por exemplo revenda de material elétrico compra, revenda isso ele não pode fazer dentro de um dentro de um escritório virtual mas dentro da própria empresa ele pode fazer pode ter mais de um CNPJ não existe essa permissão muito bom show de bola então fica essa dica aí muito interessante para quem vai começar abrir empresa no Simples Nacional podendo ser na sua casa no seu apartamento e também de preferência podendo ser no escritório virtual no coworking que vai ter o seu endereço fiscal lá via de marketing vai ser muito bom o nome o endereço avenida principal da sua cidade fica a dica aí para vocês muito bom ficou bem clara a questão da empresa agora muita gente pergunta assim eu tenho que abrir a empresa como é que eu faço se eu não abrir a empresa para começar a trabalhar como engenheiro pronto vamos lá pode começar a trabalhar também como autônomo sempre que o autônomo o que acontece nossa tributação no Brasil ela pessoalmente falando ela não segue o princípio constitucional da progressividade o que é isso quem tem mais paga mais quem tem menos paga menos infelizmente não é assim uma pessoa física que ela começa a trabalhar sozinha por conta própria se ela for oficializar tirar a nota fiscal autônoma o que é que vai acontecer ela já vai estar com a possibilidade 27,5% de imposto de renda 27,5% 27,5% bem mais alto do que a alíquota do simples que é inicial para serviços de profissão regulamentada de 6% ou 15,5% na parte de engenharia e eu vou falar aqui sobre o fator R daqui a pouco que mesmo na parte de engenharia a gente consegue ter uma redução tributária vou passar daqui a pouco isso então a diferença de cara aí para quem está imaginando que não vai abrir uma empresa é 27,5% como autônomo só de imposto de renda 27,5% olha aí 27,5% e se você tiver no Simples Nacional a tributação completa é 15,5% para engenharia isso e você tem possibilidade de 6% fator é vou explicar o fator é então mesmo que não seja menor vai de 30 para 15 metade isso na primeira faixa faturamento até 180 mil anual certo e vai aumentando gradativamente ok então mesmo assim olha só poder pode poder pode trabalhar como autônomo engenheiro ou eletroteca mas não é vantajoso não é vantajoso não é vantajoso e não termina por aí não é só imposto de renda Marcelo tem a previdência certo e o INSS de 11% então vai ter 11% do INSS sobre a prestação do serviço ok perfeito e o que mais vai ter também o ISS depois sobre o serviço ISS que é da prefeitura tem um planejamento tributário em cima disso que ele pode optar em pagar uma cota anual um valor mais alto certo ou pagar 5% de acordo com cada serviço prestado e um detalhe empresas de grupo grande grupos empresariais elas tendem a não contratar autônomo por que Samir? porque uma empresa que ela contrata um autônomo ela vai ter um custo adicional chamado INSS patronal que ela vai pagar 20% sobre o que está pagando de autônomo digamos que contratou um engenheiro para fazer um laudo e esse engenheiro ele tem a pessoa jurídica emitiu uma nota de 5 mil para a empresa a empresa vai pagar os mesmos 5 mil morreu já contratou esse mesmo profissional e o profissional não tem uma empresa vai ser 5 mil também a empresa está contratando esse profissional autônomo além dos 5 mil que ela vai pagar desse profissional ela vai pagar 20% de INSS patronal então é pesado vai pagar mil reais sobre a operação daquele autônomo se ela contratasse uma empresa ela não teria esse custo então é fator determinante e fora que quando o serviço dessa emissão de nota fiscal é contratado pela empresa a empresa ela é responsável tributária em reter o imposto de renda o INSS e a parte do ISS e recolher ao fisco porém não representa custo para a empresa porque ela vai descontar vai descontar os valores e vai recolher vai repassar para o governo e vai ter que pagar 20% a mais e já a empresa não a empresa vai lhe pagar os mesmos 5 mil reais certo e você no mês seguinte vai pagar o simples e ainda pode acontecer também que você está em uma dificuldade financeira e você não pagar o imposto daquele mês porém a obrigação de declarar o que você deve você deve fazer então digamos que você está num período ali de investimento o imposto vai pesar esse mês aqui eu não vou conseguir arcar com o fisco ou vou pagar parcial posso pagar uma parte vou declarar o quanto eu devo mas depois depois eu vou pagar então como pessoa jurídica você tem essa possibilidade certo por exemplo no simples você presta o serviço não recebeu pelo serviço ainda então não é tão justo você estar pagando já o imposto e já no autônomo se você emitiu a nota independente de você receber aí ele já vai descontar tudo então é muito gritante essa questão da diferença entre pessoa física autônoma e uma pessoa jurídica fora estou falando só da questão burocrática e tributária fora a questão de Don Rao uma coisa é o Marcelo chegar como uma pessoa física outra coisa é o Marcelo chegar como uma pessoa jurídica Don Rao é bem maior como uma pessoa jurídica a credibilidade tanto em questões bancárias como em questão de uma licitação de um projeto de um edital ele é bem maior quando a empresa quando o negócio é construído como empresa né tem até situações que nem vai permitir a pessoa participar né se não tiver exatamente vão ter situações que não vai nem permitir a participação de pessoa física então assim pessoal realmente não compensa se você quer levar sério seu objetivo de trabalhar na área já vá pensando já vá se preparando para abrir uma empresa porque não tem estou dando a minha dica aqui de como profissional atuante né não tem não tem por que você não abrir né não tem por que você não abrir não tem que ter medo de abrir né pelo contrário você tem que abrir mesmo porque realmente como o Samir falou é algo sério é só profissão né então você tem que abrir aí Samir uma dúvida que o pessoal fala pensa também né com relação ao CREA principalmente o pessoal da engenharia né o CREA você tem dois cadastros né tem o cadastro da pessoa física e tem o cadastro da pessoa jurídica né quando você está atuando como engenheiro e tem uma pessoa jurídica aberta eu sei que é obrigação da empresa se cadastrar junto ao CREA como uma personalidade jurídica né então você vai ter dois cadastros a resposta é sim você vai ter dois cadastros do CREA como profissional e como pessoa jurídica correto? corretíssimo e isso vale para qualquer vamos falar de novo da profissão regulamentada vale para qualquer profissão regulamentada por exemplo lá no escritório nós temos médicos certo o grande planejamento tributário aí do escritório que presta um serviço como pessoa física então a gente está tendo uma demanda aí questão da covid teve uma demanda excessiva de médicos e muitos médicos nos procuraram para construir empresa porque eles construíram a empresa não tem vínculo empregatício com os hospitais certo presta serviço para vários hospitais e tem essa permissão legal de emitir a nota fiscal como PJ e esses mesmos médicos tem um cadastro lá no CRM como pessoa física e tem o seu cadastro como pessoa jurídica assim vale para o engenheiro engenheiro tem que ter o seu cadastro pessoa física sim quando construir a empresa tem que ter o cadastro pessoa jurídica sim também então vamos ter esse cadastro contador advogado toda profissão regulamentada tem que se cadastrar no conselho como pessoa física e como pessoa jurídica perfeito dúvida bem respondida essa aí essa é uma dúvida frequente também que eu recebo dos alunos mas está bem claro não só os engenheiros mas como qualquer profissão regulamentada funciona da mesma forma muito bom legal Samir mais alguma coisa que você separou aí para a gente pronto eu separei aqui a parte aqui da um uma dica tributária certo do fator R certo o que é o fator R o fator R é um procedimento para as empresas que são tributadas do anexo 5 no simples que são as profissões regulamentadas com exceção aos advogados que estão no anexo 4 e os contadores que estão no anexo 3 os demais que estão no anexo 5 engenheiro arquiteto médico dentista o que acontece eles tem uma carga tributária de 15,5 certo vou dar um exemplo aqui com 10 mil reais digamos que ele fatoria 10 mil reais por mês esses 10 mil reais ele vai gerar 15,5 de imposto certo vai sair 15,5 de imposto no anexo 5 que já é bem menor do que o pessoa física porém nós podemos transformar esse valor de 15,5 para 6% existe uma permissão legal para isso desde que o fator R seja 28% Samirio que é o fator R o fator R é a relação do faturamento da empresa sobre a parte trabalhista mas Samir não tem funcionários nessa parte trabalhista entra o prolabore do sócio então o que é que pode acontecer o prolabore do sócio a lei 8.212 regulamento do INSS ela trata o empresário como contribuinte obrigatório para o INSS então ele deve contribuir só não fixou o valor então deve contribuir no mínimo salário mínimo se o empresário nesse mês que faturou 10 mil ele colocar um prolabore de 2.800 reais não tem um funcionário mas eu estipulei meu prolabore que é minha base de contribuição com o INSS de 2.800 reais eu vou ter 28% de fator R bem entendi apesar de eu pagar um pouco mais de INSS que está me beneficiando o INSS meu próprio é porque vai para o FGTS para o INSS certo e o imposto que eu tenho a possibilidade de restituir o que vai acontecer eu vou diminuir a carga tributária de 15,5% para 6% então menos que a metade é um dinheiro em bom ele não é anexo 5 permanente ele tem a possibilidade de ir para o 3 porque o simples são 5 anexos o anexo 1 é do comércio o anexo 2 da indústria o serviço tem 3 possibilidades de anexo certo contabilidade a única que está no anexo 3 que é esse 6% e os demais de profissão não regulamentada também é 6% a lei planicial o anexo 4 da área de construção certo que tem o INSS patronal a mais e o anexo 5 que está a partir da engenharia que a gente está aqui no estudo de casa que mesmo sendo o dobro ele ainda é menor dessa faixa inicial do que no lucro presumido que chega inicialmente a 16,33% então nós temos essa possibilidade do fator R que eu coloquei o exemplo ficando de um mês mas na verdade o simples ele calcula baseado nos 12 últimos meses sempre nos 12 últimos meses para as empresas em construção ela faz uma média arismática então para mais para ilustrativo eu coloquei aqui se você tiver esse acompanhamento você pode pagar um pouco a margem INSS mas no final a carga tributária ser reduzida então existe planejamento dentro do simples nacional o simples a gente costuma até brincar é simples só no nome existem vários é o complexo nacional devia ser assim muito boa essa dica viu Samir muito interessante porque vale muito a pena muito a pena especialmente se for a empresa que trabalha com engenharia e a grande a grande dominante dos tipos de serviço realmente é de engenharia mesmo não é treinamento não é outra atividade 15,5 para 6,6 e pouco é uma diferença enorme mesmo que a pessoa seja sozinha mesmo que seja eu não tenho funcionário e ele fica ali perguntando como é que eu vou chegar a esse patamar de fator R é só colocar o pro labore pro labore inclusive isso é até digamos assim ele é até incentivado pelo fisco porque eu já assisti palestras de autoridades fiscais tratando desse tema que existe essa possibilidade então não é uma coisa que está aí ah não é um jeitinho é uma opção mesmo é uma coisa taxativa da lei é conceitual lá na lei do síntese nacional 123 de 2016 a lei complementar ela trata e explica o que é o fator R ela coloca incluído no fator R pro labore então não resta dúvida pro labore agora uma dúvida esse é pro labore possibilidade de aumentar o pro labore em um mês não obrigatoriamente eu vou ter que continuar com esse pro labore nesse valor nesse patamar diminuir a carga tributária no síntese em um outro mês eu contribuo só com o mínimo para estar dentro do sistema contribuindo com o sistema e atendendo a legislação a 8.212 então ainda então ainda pode fazer isso né por exemplo eu tenho uma média de faturamento por exemplo mais baixa e eu sei que em determinado mês eu vou faturar mais então naquele mês eu posso aumentar o meu pro labore para usar desse fator R e reduzir essa carga de imposto e no mês seguinte eu posso voltar de novo ao meu pro labore que estava antes pode ser isso ainda exatamente e esses detalhes Marcelo até falando aqui falando aqui um pouco aqui da Lutif Contabilidade esse é o nosso diferencial nós vamos sempre buscar informações do cliente para melhor traçar o plano tributário o plano gerencial e dar essa dica porque é fator mundial para o empresário nós temos até alguns casos agora de um arquiteto um arquiteto que passou uma dificuldade agora nessa pandemia mas a gente diminuiu o honorário chegou junto rapaz vai melhorar vai ter uma demanda reprimida vamos aumentar aqui seu pro labore eu vou pagar mais o INSS rapaz é para você você vai diminuir e ele está fechando agora projetos com a líquida mais baixa do Simples Nacional devido a gente ter aumentado o pro labore dele certo o INSS para ele um benefício para ele certo que ele agora está colhendo esses frutos tendo a diminuição do Simples porque acontece o Simples Nacional ele pega esse cálculo do fator R dos 12 últimos meses então os meses que ele passou com faturamento zero de certa forma foi ruim em questão financeira mas para o fator R foi bom por quê? porque a base para ele atingir os 28% ficou menor digamos que ele tem um patamar de faturamento de 100 mil e ele passou alguns meses sem faturar essa base de faturamento de 100 mil ela diminuiu ela foi para 70 e para 50 uma vez que 28% de 100 mil é 28 mil porém 28% de um valor menor ele é menor então para eu chegar nesse valor dentro do fator R eu ter uma diminuição de Simples Nacional é maior isso no Excel é lindo de ver a gente monta o planejamento mostra para o cliente e fala até brinco você está pagando aqui a nossa assessoria de graça a economia aqui que a gente está te colocando aqui está pagando o que a gente está colocando é verdade eu falo brincando é que na verdade a gente faz com todo amor mesmo que eu amo a economia é conhecimento eu sou cientista mesmo da contabilidade e mais do que nunca a contabilidade está sendo bem vista em todos os segmentos é questão crucial de crescimento da empresa então para fechar o tema vai a dica dos empresários busque indicações de contabilidade não vá por preço de contabilidade que você vai ver mesmo diversos preços não estou falando aqui de um preço muito caro vai ser rendido mas infelizmente existe vários como todas as áreas vários profissionais que estão interessados só em quantidade vão empurrando aí com a barriga não prestam um bom serviço o empresário não tem conhecimento mas ele finge ele ah eu estou economizando aqui 400, 500 reais com um contador pagando mais barato mas mal sabe ele que aquilo ali está ali gerando um prejuízo imensurável não me caia nessa falha certo de contratar uma assessoria ou fazer de forma que você não tem esse conhecimento geral dos conceitos é essencial não é Marcelo você tem que arriscar você tem que arriscar tem que confiar no seu trabalho certo confie no seu trabalho estude não se baseie por concorrência concorrência existe e tudo mas você tem que confiar em você confie no seu trabalho estude se capacite faça a coisa certa certo vá pelo caminho da luz que você colherá bons fundos lavre com raiz ela fica de pé então é isso uma hora você vai colher os resultados muito interessante que você falou isso indicação é muito importante muito importante porque se a pessoa está lhe indicando porque aquele profissional está fazendo um bom trabalho então se você tem a indicação de um amigo algum colega família parente ou amigo colega de trabalho que vai indicar um contador num escritório de contabilidade confie na indicação é melhor você ir nessa indicação e conversar com esse contador e falar olha qual é o valor vamos negociar o valor estou começando agora vamos negociar o valor para quem está começando para mim depois a gente é melhor você pedir desconto para quem uma pessoa que você sabe que faz o trabalho bem feito negociar com ele do que você ir buscar qualquer um que está cobrando o menor preço confie na indicação porque realmente a contabilidade para vocês para nós que não somos contadores o escritório de contabilidade o seu contador é fundamental é uma parceria é uma parceria que vai lhe ajudar que vai trazer resultado para você eu digo por mim Samir é o meu contador da minha empresa e ele veio também justamente por uma indicação uma indicação de um grande amigo meu parceiro que trabalha comigo há muito tempo então pessoal fica a dica para vocês vocês tem que ter uma empresa vocês vão precisar ter uma empresa e vocês vão ter que ter um bom parceiro no quesito contabilidade e é isso Samir você pode deixar seus contatos que eu acho que muita gente vai lhe procurar Samir e quem é de fora do estado vocês estão atendendo também sim sim tanto fora do estado nós temos clientes até fora do Brasil né e você fala rapaz o contador quando ele faz um laço forte com o cliente não larga mais o cliente lá já vai na terceira mulher e o contador ele não troca então tem essa questão de confiança e mesmo ele estando fora mais do que nunca a gente está vendo que a Pandeville para nos mostrar que o virtual funciona então tem como a gente fazer esse acompanhamento de um cliente que estiver em qualquer lugar do país dá para a gente acompanhar estar mandando informação via e-mail informação via whatsapp ligações reuniões de então a qualidade do trabalho ela não vai deixar a desejar por ela ser virtual então a gente vê que é possível dentro dessa área de contabilidade prestar um bom trabalho então não tem problema atualmente nós temos questões de certificação digital nota fiscal eletrônica então está tudo digital tudo digital é verdade tudo digital a gente tem esse esse leque de clientes mesmo de fora do do estado certo e temos exemplos também de fora do país então é possível pensar um trabalho à distância e um trabalho de qualidade na área contábil ótimo então pessoal vou deixar aqui lá na descrição desse vídeo os contatos o e-mail e o whatsapp da Lutif Contabilidade vocês podem entrar em contato tirar dúvida e eles estão à disposição para ser esse parceiro para vocês meus colegas engenheiros nosso site Marcelo nosso site todo dia tem matéria tributária todo dia tem notícia empresarial www.tif.contabilidade.com tem tabelas práticas para o empresário consultar tem os principais links dos seus cadastros tem os principais links dos sites certo então está tudo lá beleza e os contatos de vocês também show Samir muito obrigado viu muito obrigado acho que vai ser incrível esse conteúdo aqui com certeza muita gente vai ser ajudada pessoas da minha área de elétrica não só de elétrica engenheiros civis também mecânicos tenho certeza que um monte de gente vai se beneficiar dessa nossa conversa aqui e dos seus ensinamentos que você passou muito obrigado mesmo excelente em nome da Lutif Contabilidade nós que agradecemos bom então espero que esse conteúdo tenha realmente lhe ajudado tenha sanado as suas dúvidas e se ficar mais alguma dúvida deixa os comentários aí deixa nos comentários as suas dúvidas que eu vou responder um por um e claro se você não souber eu vou atrás aí do meu amigo Samir que com certeza vai saber responder a sua dúvida aproveitando aqui embaixo estão os contatos do Samir na empresa dele se você quiser uma assessoria mais de perto entre em contato com ele que realmente eu recomendo o trabalho dele é muito bom e ele já tem muita prática aí com essa classe de engenheiros de eletrotécnicos que trabalham com consultoria com projetos com treinamentos enfim você vai gostar muito aí do atendimento deles muito obrigado pela sua audiência deixa o like nesse vídeo aqui não se esquece de se inscrever no canal porque nós temos aqui vários conteúdos importantes para o seu dia a dia com projetos com projetos elétricos tá forte abraço para vocês a gente se vê então na próxima quinta-feira às oito horas até mais tchau 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 A CIDADE NO BRASIL